Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa atualização e também da DLC da Claire. Bom, vamos ver aqui então o que a gente tem de diferente no jogo. Aqui a gente já tem algumas pinturas, como mesmo indica a própria atualização. Também a necessidade de termos pântano e alimentadores, que como eu falei até para o espinossauro poder se alimentar. Acredito que seja todas as espécies de espinossaurídeos, como diz aqui, então provavelmente poderemos ali ter o Baryonyx e também o Sucumimus, com necessidade de pântano e também necessidade de alimentadores. Nós temos também a melhoria na girosfera, como eu imaginei, que a gente poderia atravessar ali de um cercado para o outro e não precisar criar duas girosferas em cercados diferentes. E também nós temos o modo aleatório, que isso é uma novidade interessante que eu não sabia. Agora nós podemos deixar no modo aleatório as escavações, assim você não seleciona uma e sim aleatoriamente, né, através de um comando. Provavelmente, ainda não testei. Então vamos lá, vamos continuar aqui. E aqui estamos com a nova campanha da Claire. Já vamos utilizar e salvar os nossos dinossauros do vulcão. Eu não faço a menor ideia de como vai ser, porque é a primeira vez. Estamos aqui dando uma primeira olhada, né. Provavelmente até esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que o de costume. Então vamos lá, Claire Santuário, bora lá. Beleza, então, liberado aqui, vamos lá. Primeiro a gente tem que construir um posto de guarda florestal. Vamos começar com isso. E olha aqui, ó. Eita! Olha quantas pedras e o nosso cenário que a gente pode modificar com árvores inusitadas. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha, que legal! Muito da hora mesmo. Da hora. Vamos lá, então. Vamos construir o quanto antes. Senão o vulcão vai entrar em erupção e a gente já era. Não vai conseguir fazer nada. Aqui, ó. Vamos lá. Construir aqui, então, como pediu. Pronto. Está sendo construído. Eu vou dar uma olhadinha aqui no geral. Nossa! Temos muitos dinossauros que estão doentes. Vários! E também a gente precisa reconstruir aqui, ó. Porque vocês podem ver que a energia está precária, né? Não tem. Então a gente vai ter que reconstruir. Olha, vários dinossauros. Que interessante mesmo. Temos aqui, então, apatossauros, parasaurolophus, anquilosauro, coritossauro? Um quilossauro que o litossauro era um da Ilha Sornas, se eu não me engano. Mas que foram trazidos para a Ilha Nublar, né? Pela Masrani. É mesmo, é? De certa forma, é como se estivesse voltando para casa. Comecei como estagiária há tanto tempo. Nós demos aos dinossauros uma segunda chance. Bom, estou aqui. Esta é a minha. É interessante, porque a Clara acaba falando algumas coisas que a gente não sabia. Aumentando um pouco a lore do filme, né? Bem interessante isso. E está tremendo demais aqui, sério. Nossa, eu acho que é justamente por causa do vulcão que está entrando em erupção. Ah, não diga. Mas é interessante, né? A Clara começa a contar um pouco o que aconteceu entre os dois filmes. O Fallen Kingdom e o primeiro, né? Tá, beleza então, Clara. Eu vou te ajudar, relaxa. Fica tranquila. Vamos lá. Eu tenho que só repor aqui. Reconstruir o que está danificado. Vamos lá. Aqui tem mais um. E lá o fundo já estamos vendo... Opa, liberou aqui um carro novo para a gente. Já estamos vendo o vulcão. Está sinistro ainda. Está bem ativo. Com licença aí, colitossauros. Ah, eu não posso utilizar ainda. Que pena. A gente não tem para curar essa doença deles. Infelizmente. Coitado, todos estão doentes. Vamos lá. Falta pouco. É aqui na frente. Opa, vamos rampar. E bora. Foi. Nossa. Caraca. Aqui. Pronto. Tudo está reconstruído agora. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Tá. Coitado daí. Escolitossauro aqui. Todos eles estão, né? Doentes. Não só os colitos, mas... Todos os dinossauros em si. Ah, também temos que fotografar alguns dinossauros. Olha que interessante. Beleza. Primeiro. Opa. Fotografar os estegos? Aproveitar que ele já está pertinho aqui. Não só os estegos, né? Mas também os galimimos. Ou o estrutilmimos aqui. Acho que é esse o estrutilmimos, né? Aí, ó. Perfeito. Consegui tirar foto de alguns aqui. Vamos ver se o estrutilmimos. Eu preciso fotografar 12 espécies. Caraca. Caraca. Muita espécie, velho. Muita espécie. Mas vamos lá. Aqui, ó. Olha que legal. Nossa. Bonito. Nossa. Valeu até bastante essa foto. Bonita, hein? Valeu uns 50k quase. Fotografar mais. Na verdade, eu deveria capturar primeiro, né? A gente não tem tanto tempo assim. Ali temos mais alguns dinossauros. Perfeito. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou fotografar depois. Porque a gente não tem tanto tempo assim. Eu até vou ter que... Comprar outro. Veículo. Opa. Peraí que eu peguei o veículo errado. Aqui, ó. Pronto. E vou tirar foto pelo menos desses pertinhos aqui. E aí depois voltar para os meus afazeres. Para capturar os dinossauros, né? Porque a gente não tem tanto tempo. Tem bem pouco tempo, na verdade. Tiramos já desses aqui que estão próximos. Ok. Agora temos que capturar. Vamos lá. Vamos ir para o trabalho. Bora capturar esses dinossauros. Deixa eu ver. Qual que a gente vai ter que capturar. Ali, ó. Aquele ali. Vem aqui, filho. É só uma picadinha. Relaxa. Só uma picada. Toma. Ah, errei. Consegui? Acho que consegui. Vamos ver. Consegui. Vamos lá. Vamos mover. Aí, ó. Pronto. Vamos ir atrás de outro agora. Vamos lá. Deixa eu ver. A gente já pegou, então, um Sinuceratops. Agora temos que pegar um Stigmolok e Galimimos. Ali, ó. Tô vendo. Aqui também já tem o Stigmolok. Vou pegar ele. E... Aí. Aí. Nossa, não deu. Minha mira não tá muito afiada. Aqui, ó. Toma. Não deu também. Ah, galera. Fica paradinho. Fica paradinho. Aí, pegou no rabo. Perfeito. Toma. Aí, deitou. Tranquilo. Vamos lá. Tem que ser meio rápido aqui. Pronto. Vou pegar o helicóptero de novo. Pilotar. Bora. Ali já temos um dos Galimimos e o outro tá bem do lado também. Perfeito. Toma. Não. Aí. Não pegou. Caraca. Passou no meio da perna dele. Aí, ó. Esse pegou. Ah, não corre não. Galimimos. Não corre não. Toma. Nossa. Quase pegou. Não pegou. Ah. Eles são muito rapidinhos. Relaxa aí, Galimimos. É só uma picadinha. Nossa. Ele entrou pra dentro da árvore. Aqui, ó. Aí. Agora sim tu vai ver. Toma. Pegou certinho. Isso que passou no meio dos dois que estavam correndo. Aí. Vamos lá. Pronto. Vamos salvá-lo. Aqui um. Beleza. Agora eu tenho que selecioná-los e colocá-los pra dentro desse cercado. Eu achei que tinha conseguido selecionar e botar direto, mas não. Na verdade a gente tem que arrastar e colocá-lo aqui ainda. Beleza? Então clicamos ali e já botamos pra cá. Aí, ó. Um já foi. Eu tenho que ser meio rápido agora porque eles estão, né, com problemas de saúde. E a gente precisa salvá-los. Na verdade, eles vão estudar, né, os dinossauros que estão doentes e assim poder salvar pelo menos todos que estão na ilha. Mas eu ainda não sei se eles vão salvar de fato todos os dinossauros que estão aqui. Vão todos os dinossauros ir pro santuário. Aí eu já não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque pra transportar todos esses dinossauros vai ser meio sinistro, galera. Porque são muitos, vocês viram. Tem mais ou menos uns 30 ou 40. São muitos. Eu espero que sim, né, mas não temos certeza. E plataforma concluída. Pronto. Temos visualização de pelo menos duas espécies. Ainda falta aqui, eu acho que o Sinoceratops, é, o Sinoceratops ser visualizado. Ele vai entrar agora no campo de visão. Vai, 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 Sinoceratops. E aí, Sinoceratops. Agora sim. Perfeito. Tá. Mantei um conforto. Beleza. Vamos lá, conforto. Então, temos que criar algumas coisinhas aqui. Um laguinho. Vamos botar bem aqui um laguinho. Aí, ó. Ó que legal. Vou colocar até umas pedrinhas aqui. Deixa eu ver se tem. É pra cá? Não. É aqui, ó. Vou botar umas árvores. Vamos lá. Deixa eu ver como é que é aqui o conforto deles. Hum, tá. Aqui tá ok. Deixa eu dar uma olhada nesse. Aqui também tá ok. Galimimus. Também tá ok. Agora nós precisamos colocar comida. Uma comidinha básica, né? Bem aqui do lado. Pronto. Agora sim. Aqui nós temos, né? O do peixe. Olha que legal. Mas provavelmente eu preciso de uma área maior. É. Preciso de uma área maior. Aqui não tem tanta água assim pra colocá-la. Mas é bem interessante. Colocar aqui umas pedras. Só pra compor aqui o local. Pra não ficar uma coisa meio sem graça. Deixa eu colocar duas aqui. Ó que legal. Acho que eu vou aumentar, na verdade, essa área. O bom é que daí vocês também já estão enxergando como é que é mais ou menos as pedras. Também os ambientes. Quão diversificado pode ser, né? Uma coisa bem interessante. Então eu vou colocar algumas coisinhas aqui, ó. Ó. Temos novas árvores. Olha que legal. Muito bonito. Os nossos dinossauros, então, já estão aqui dentro. O Sinoceratops já está com o amiguinho dele. Aqui, ó. O conforto já está aumentando. Eu só tenho que agora colocar aqueles Stigmolux. Vamos lá. Pegar esse Stigmolux. Trazer para cá. E pegar o outro Stigmolux. E levá-lo para lá. Aí, ó. Perfeito. Eu também vou mostrar algumas coisinhas para vocês da atualização. Vamos ver essa árvore aqui, ó. Como é que ela é. Vou até utilizar aqui o modo de captura. Porque é mais fácil da gente visualizar, né? Vamos ver. Aqui, ó. Olha como é que é a árvore. Olha que interessante. Bonita ainda essa árvore. Olha, tem algumas plantas diferentes. Hum, que interessante. Aqui tem outra. Aqui tem outro. E aqui tem outro. Aí, ó. Vamos dar uma olhadinha agora. Olha que legal. Ah, algumas são mais floridas, né? No caso. Ó, bem interessante mesmo. Aqui, ó. Mais alguns detalhezinhos dela. Ó, bem legal também. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Temos além das pedras, né? Que a gente já conhece. Temos algumas árvores diferentes também. Tudo isso dá atualização. No caso. Eu achei que a gente teria que pesquisar. Mas no fim, pelo que parece, não. A gente mesmo recebe já direto. Olha isso aqui, ó. Legal, hein? Bacana. Temos mesmo diversas árvores que a gente pode utilizar. Até na criação de safaris. Ou... 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 O que que tá acontecendo? Nossa! Os cientistas estão correndo pra lá e pra cá. Nossa! O Stigmala aqui vai atropelar todo mundo. Já atropelou um. Eita! Os cientistas estão tendo um entretenimento diferenciado aqui. E opa! Parece que eles quebraram. Nossa! Quebraram. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Eu andei jogando um pouquinho a mais aqui agora. E bom! Olha, pessoal! Nós já conseguimos conter aqueles dinossauros. A gente está tentando trabalhar numa cura. E também alguns carnívoros acabaram de chegar aqui, ó. Como o nosso querido Alberto Osauros. Vocês já podem ver aqui. Eu posso ver até algumas informações para vocês. Como a avaliação de dinossauro. Quanto mais ou menos ele tem aqui em relação ao grupo social e também a população. Agora ele está tacando terror aqui. Nas instalações, como você pode ver. Essa aqui provavelmente é a skin padrão dele mesmo. Eu achei mais ou menos. Não me agradou muito. Mas é um dinossauro bonito até, como vocês podem ver. Vamos aproveitar que ele está aqui já causando o alvoroço na instalação. E vamos ver como é que é a animação dele de se alimentar, pelo menos dos humanos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que ele vai pegar esse aqui. Vamos lá ver. Ih, rapaz. Vai devorar o cara. Nossa! Caraca, que violência! Eita! E ele já está atacando aqui. Atacando todo mundo, na verdade. Espera aí que eu vou ter que trazer para cá. Aí, ó. Perfeito. Vou botar para dormir porque ele já está destruindo demais. Vai dormir agora, senhor Alberto Osauros. Já está querendo atacar outro. Eita! Pelo menos o nosso Carnotauro agora aqui está contido. Chegou três Carnívoros novos. O Alberto, o Beryonyx e o Carnotauro. O Beryonyx, na verdade, eu até errei aqui em colocar esse aqui. A gente tem que colocar esse aqui, na verdade, ó. O novo. Aqui, ó. Pronto. E aqui está o nosso alimentador. Olha que legal. Diferentinho, né? Que é basicamente para esses Spinosauridios. Com o Beryonyx, o Sucumimos e o Spinosauro. Bom, o Alberto Osauros já foi contido. Está sendo contido agora, na verdade. E a gente vai arrumar aqui o portãozinho todo dele. O Beryonyx está ali. Ele está bem. Tem comida para ele. Eu não sei porque tem um Treco de Herbívoro aqui. Não foi eu que coloquei. E beleza. Por enquanto, está tudo tranquilo. O Beryonyx já está com o seu Pântano. Ainda não. Eu tenho que aumentar um pouquinho, na verdade. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó. Tem que botar um pouquinho mais de água. Aí vocês podem ver que o Pântano aumenta. Olha que interessante. Tá, o conforto dele agora está subindo. E ele está se alimentando. Do alimentador aqui. Dos Spinosauridios. E olha que legal. Você vê que ele está observando ali e pega o peixe. Tipo como se ele... Sabe aqueles ursos que eles ficam observando na água para pegar os salmões? Exatamente isso. Olha que legal. Vamos ver aqui então. A Florestal ele está bem... Ele está com forte 100%. Eu não sei porque ele atacou. Não faço a menor ideia. Ele é agressivo, né, galera? Por natureza. Vamos colocar uma comidinha aqui. E... Tranquilo. Também vou colocar... Aqui, ó. Para a gente ter acesso, claro. E pronto. Opa, já estou escutando de novo. Baryonyx, Baryonyx. Destruiu. Ah, não. Vamos... Aí, ó. Pronto. Agora você vai ficar preso aí no cercadinho. E aqui, ó. Eu sei que isso aqui gasta demais. Mas é uma contramedida que eu tomei. Para eles não escaparem. Uma hora depois. Nossa! Olha o que acabou de chegar. Eita, um tornado, velho. Está destruindo tudo. Está destruindo tudo. Nossa, os meus dinossaurinhos. Não! O Alberto Saurio já escapou novamente. Está atacando o terror aqui. O pessoal está gritando. Nossa, destruição. Nossa! Nossa, vamos lá. Vamos trabalhar rápido. Vamos lá. Vamos reconstruir. Relaxa. Nossa, está destruindo tudo, velho. Olha isso. Está pegando fogo. Destruiu aqui. E o meu carnotário também? O meu carnotário desapareceu. Já nem sei onde ele está. Ah, está aqui, ó. Não, ele vai atacar. Nossa. Peguei ele também. Nossa, está tudo uma loucura. Não! Rápido. Nossa, eu tenho que... Eu tenho que controlar manualmente. Vamos lá, então. Nossa, destruição total aqui no parque. Isso sim é destruição total. Com licença. Eu acho que vai passar a tempestade já. Mas enquanto isso, está tudo destruído. Vamos tentar reconstruir o máximo possível. Vai, 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 vai. Deu uma drift agora. Tá, eu estou colocando tudo em ordem. Pelo menos o máximo possível. Vamos lá. Construir aqui também. Eita, estou deslizando. Com licença. Com licença. Dá uma licencinha. Beleza. Acho que eu consegui colocar... Tudo de boa. Lá o vulcão lá no fundo. Ainda não está entrando erupção nem nada. Vamos lá. Vamos dar a corridinha para cá. Aí, ó. Bom. Aqui, pelo menos, o alberto-ossauro... Já está contido. Vamos colocar aqui dentro do cercado. Pronto. Beleza. Tá, deixa eu ver o que foi destruído a mais. O Carnotauro já está aqui dentro também. Temos alguns estegossauros que a gente vai ter que... Colocar para o outro cercado. Perfeito. Enquanto isso, esse Carnotauro aqui eu boto bem para o cantinho ali, ó. Até... Aqui ficar arrumado. Já o Carnotauro e os estegossauros já vão ter sido colocados nos seus respectivos locais. Só por isso que o estego saia daqui, por favor. Estego, saia daqui. Saia daqui, menino. E tem um estego aqui, na real. Ele nem era para estar aqui. Vou botar bem para longe. Vai para lá, estego. O certo é a gente pegar e levar esses dinossauros para longe mesmo. O mais longe possível. Aqui, ó. Pronto. Estão bem longe já. Pelo menos agora o nosso parque já está entrando nos eixos. Só tenho que arrumar algumas coisinhas. Mas, bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Claro que eu vou trazendo mais informações ao decorrer. Aqui que eu vou jogando. Eu vou postando no canal para vocês. Beleza? Então, eu vou trazer sobre os novos dinossauros também alguma coisa a mais sobre a DLC da Claire. Então, fique ligado aí no canal. Ok? Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho